Oi guys e guys, Miguel Joker aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links e bem guys, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as novidades, claro que muitos de vocês já devem saber o que vai ser no Duel Links mas não vai ser só isso, vamos também analisar qual é que vai ser o impacto no meta e no jogo com a liberação de Monster Reborn e se este estrutural, pelo que parece, pelas cartas que tem se é bom ou não é assim tão grande coisa e o que é que poderá sair também aqui, podemos especular tudo por isso já sabem, novos no canal, inscrevam-se, deixem o like, partilhem o vídeo com os vossos amigos e brevemente nós vamos começar a fazer vídeos certinho por isso também se vocês precisarem aí de perder uns quilinhos a gente vai começar a fazer mais vídeos diferenciados aqui no canal mas vamos lá, é assim, vocês, muitos de vocês já viram isto vamos ter agora no aniversário, acho que é dia 5 de Janeiro, não é? se não estou em erro, não, dia 12 de Janeiro no tempo do Japão vamos ter, vamos começar a receber coisas primeiro vamos receber o Monster Reborn que já vai imediatamente a 1 isto é importantíssimo e depois temos uma nova skill quebradíssima de Monster Reborn depois o R Dream Ticket que estava a precisar SR Dream Ticket que é bilhete dos sonhos UR, bilhete dos sonhos SR e depois é o resto dos boss ticks e ainda vamos ter 1000 gemas e um skill ticket que vai dar para uma skill de um personagem, o que é ótimo mas aqui o que é que é mais impactante? aqui o mais impactante será a skill do Destra Nidral, Monster Reborn que provavelmente será 2k ou seja, muitos dos decks que irão usar Monster Reborn e não podem usar poderão usar esta skill quais decks é que vocês perguntam ah gajo, mas quais decks é que num bom poderão usar a spell mais quebrada do jogo porque com certeza vai ser a melhor spell do jogo, genérica e é por isso que já está a 1 é todos os decks que usam por exemplo Blue Ice tem cartas limitadas a 1 Thunder Dragon cartas limitadas a 1 tudo que vai buscar a Levianir lá com aquela spell fica limitada a 1 Thunder Dragon dá para tirar essa spell? dá, dá para tirar e para usar o Monster Reborn mas já perde um bocadinho agora Blue Ice não vai poder usar Monster Reborn a não ser que fosse pela skill mas também não acredito mas pronto, há muitos decks incluindo Magnets que Monster Reborn será muito bom claro que todos os decks irão usar todos os decks mesmo irão usar Monster Reborn o que é que ela faz? por caso vocês não saibam a magia basicamente vocês a ativam e trazem o monstro do grave do oponente ou do boss e aqui com a skill do Destiny que deverá ser leva as 2000 sacas o Monster Reborn vai ser muito God por exemplo Dark Lords também adora Monster Reborn Magnets adora Monster Reborn tudo que dá para renascer porque agora vocês poderão renascer o Verzequen direto poderão turno 1 mandar usar o Delta usar Monster Reborn e buscar logo outro Magnet por isso tipo na minha opinião Monster Reborn no jogo a 1 já é bom por um lado porque tipo todos os decks com Interrupts tipo Arp e etc Monster Reborn ajuda imenso contra os Interrupts contra as Traps turno 1 é muito bom dependendo do deck claro e aqui esta skill do Destiny Draw Monster Reborn também não é mau porquê? porque muitos decks a usar Destiny Draw não era tão bom porque eles dentro do deck não tinham cartas tão apelonas sendo que Monster Reborn é muito apelona agora a cena é Destiny Draw vocês vão buscar qualquer carta incluindo Monster Reborn Destiny Draw Monster Reborn a diferença é que os decks que não poderão usar Monster Reborn poderão ir buscar o Monster Reborn com o Destiny Draw ou mesmo tipo outra coisa aqui poderão é como se tivesse 2 Monster Reborn com a skill se for 2.000 se for menos 2.000 tipo 1.500 a skill já é bem melhor porque caso contrário um deck que não precise muito de Monster Reborn Destiny Draw fica igual na mesma fica melhor na mesma e quais os decks que favorecem aqui mais que vocês possam pensar olha Dark Lords só que não tem cartas limitadas ou Magnets deixa-me pensar mais aqui tem vários decks aqueles Darks Fendes e tudo mas tem outro Infernity Infernity é muito apelão com Monster Reborn e para além disso outra coisa que eu vos quero dizer aqui é que vocês provavelmente a partir de agora vão ficar muito chateados quando o oponente é top deck de Monster Reborn e vocês perderem o jogo basicamente tipo um TTH mas isto é só no late game porquê? porque não se esqueçam que não é só do grave dele imaginem vocês têm muitas dificuldades a destruir lá aquela fusão dos Meliodas lá vocês lá se conseguem livrar dela para o grave mas o oponente tem Monster Reborn e traz a fusão de novo bem chato ou topa Monster Reborn e vocês perdem o jogo é bem muitos top decks que vocês vão proteger para o Monster Reborn mas overall tipo no geral eu diria que é uma boa adição claro que muitas das vezes vai ter aquele fator sorte suprema de ser saqueado por Monster Reborn vai ser a carta que vocês vão ser mais saqueado Monster Reborn TTH mas pelo menos já vem a 1 também só a 1 e enquanto TTH ainda está a 2 mas e depois esta skill aqui é aceitável eu acho que só a skill só já é aceitável agora tipo a carta em si é perigosa muito perigosa mas para o Dueling que seca 4000 de vida mas pronto limitado a 1 vamos ver no que é que isto dá só vos digo que todos os decks vão usar isto por isso não percam quando sair isto arranjem logo o vosso Monster Reborn porque ainda por cima é bonita é prismática e tal e depois pronto depois temos o RSR depois fazemos vídeo para ver o que é que vocês poderão pegar porque ainda vai sair uma box agora no novo ano e depois por fim temos aqui o estrutural do mago e basicamente temos aqui as cartas as cartas é o Dark Paladin que já está no jogo não vale bosta nenhuma depois isto aqui é uma magia contínua que se vocês chamarem ritual ou fusão um Blue Eyes ou um Mago Negro vocês poderão target uma carta que o oponente controla e banhem e depois vocês podem mandar esta carta para o Grave também e adicionar o nível 7 monstro do vosso Grave ou um Blue Eyes ou um Mago adicionado de volta à mão tipo dá para fazer um deck com esta carta mas isto aqui não vai passar de meme depois tenho aqui esta aqui que poderá ser usada até em Blue Eyes e Mago não tanto vai ser mais difícil mas pronto dá para ser tipo mais ou menos vamos dizer se vocês controlarem um Blue Eyes ou um Mago negam os efeitos todos os monstros que o vosso oponente controla até o final do turno mas não se esqueçam que vocês tenham que controlar o Mago Negro ou o Blue Eyes por exemplo se o oponente imaginemos dar um Book of Moon isto aqui fica sem efeito por isso também não é nenhuma carta apelona nada que muda do que está aqui nada muda Mago Negro para meta nem nada mas eu estou hypado aqui para o Noob Pack porque provavelmente poderá ter aquela maguinha safada o R aquela maguinha lá que você descarta e dê um ataque ao Mago essa aí seria God por isso vamos ver se a Konami libera alguma carta decente sem ser isto aqui porque aqui tem duas cartas que já temos e duas cartas novas por isso provavelmente devemos ter mais duas cartas novas isto também vem Janeiro 12 mas eu acho que ainda vem uma box de novo ano por isso vamos ver vamos ver o que é que traz aqui o nome de estrutural não tem aqui o nome não por isso pronto digam-me aí a vossa opinião Monster Reborn o que é que vocês acham quebrar o jogo não vai quebrar o jogo qual é a vossa opinião tenho-me só a dizer que tenho a certeza absoluta que muitos de vocês vão chorar para o top deck deste cancer e vocês vão ver mas a carta é muito boa e esta skill já é melhor pelo menos para Magnets é melhor que desta anidroa normal e já vai ajudar alguns decks como Magnets como Dark Lords alguns decks que gostam de Renascimento outro deck que eu até me tinha o Estelar lá o Costelar o Estelar e esse deck também vai gostar muito de Monster Reborn há muitos decks que vão adorar Monster Reborn por isso acho que vai ser bom porque a Arpi nem beneficia tanto há outros decks que beneficiam bem mais há muitos decks que combam mais que o Grey os decks que combam mais que o Grey vão adorar aqui o Monster Reborn por isso espero que tenham gostado digam-me aí a vossa opinião não percam o próximo episódio além porque nós também não fomos gays inscreva-se na Twitch e tenha vantagens como Discord mais competitivo com Salinha Beat grupo do Zap exclusivo e claro torneios muitos torneios com vários prémios não se esqueça de conferir os nossos vídeos e de ativar o sininho para nunca mais perder um vídeo na sua vida e seja um camelo e seja um camelo